Voltamos aqui no Legacy Piece, eu só fiz um vídeo desse jogo e eu pensei, por que não zerar o jogo em um vídeo só? Eu tô no level 7, tá? Vocês não estão vendo o meu level, até porque eu tô cobrindo o level, mas tá bom. E basicamente a gente vai ronchar hoje nesse vídeo até o level máximo do Legacy Piece. O level máximo desse jogo é 100, é o 99, que é o máximo. E as frutas spawnam a cada 40 minutos. Então ao decorrer desse nosso vídeo, ao recorrer dessa série aqui, que vai ser tudo em um vídeo só em forma de filme, a gente vai pegar frutas, vai upar frutas, vai testar frutas, vai desbloquear espadas, vai fazer muita coisa, meus amigos. Essa é a verdade. E bom, nesse vídeo meu abicão vai ficar do lado contrário, que é pra não cobrir o level nem nada do tipo. E bom, por enquanto a gente só tem o estilo de luta. Eu tenho até aqui na minha mochila uma fruta que eu tinha pego, é uma bomba, né? Que no caso é a bombo-bomo-nomi, que no caso é a fruta lá da bomba e tudo mais, vocês já conhecem. Eu não vou usar, eu vou começar aqui o nosso farms normalmente, como qualquer pessoa começaria, que seria upando com o estilo de luta inicial, que é o combate. A gente sabe que pra seguir o Modestory, a gente tem que ter o level necessário. E no caso, o próximo level de Modestory é o level 10, se eu não me engano, que a gente parou no último vídeo. Então pra upar mais rápido, a gente vai runchar aqui na missão do Shanks, que é de derrotar bandidos. E pra isso, né, eu não queria gastar Robux, mas eu vou comprar um XPzinho. Tem XP de 15 minutos, 1 hora, 6 horas e por aí vai. Eu vou comprar aqui o XP logo de 1 hora, cara. Bom, eu apresento pra vocês basicamente a Blocks Universe, onde vocês encontram de tudo. Basicamente chat de trades que são muito ativos, além de muitos eventos que vocês podem ganhar frutas permanentes e até Game Pass. E claro, eventos muito fáceis, onde você só precisa convidar algum amigo seu pra entrar no Discord. Então bom, já não perde a oportunidade, já entra aí no Discord, link fixado nos comentários e também na descrição. Ah, e claro, tá rolando um sorteio de Dragon Permanente que vai acontecer quando o Blocks Universe atualizar. Então aproveita pra participar, é só clicar aqui no botãozinho participar que tá em azul e seja feliz. Vai que você ganha. E agora sim que o nosso farm comece. Ó, os 3 bandidos que a gente tem que derrotar nessa missão, eles ficam aqui. Um fica aqui, ó, a gente já chega combando ele sem dó nenhuma. Tem que ocupar que eu tô bem nubinho, tá ligado? Mas vocês tão vendo que a gente já tá derrotando os NPC bem mais fácil. Vamos lá, o próximo bandido fica pra cá, se eu não me engano, ó. É uma missão um pouco chata essa inicial. Vamos runchar logo pro level 10 que só assim a gente consegue continuar o modo história que é o que eu quero. O que eu acho muito legal desse jogo, né? É o modo história. Eu vi muita gente falando bem do jogo, testou e gostou. E vi gente falando também que no mobile o jogo tá um pouco ruim, por assim dizer. Mas galera, vocês tem que entender que o jogo lançou recentemente, então é super normal, tá ligado? E essa é a missão que a gente vai ter que fazer inicialmente pra ir pro level 10. Bom, vale lembrar que o modo história desse jogo é seguindo esse sinal aqui que tem no mapa. Agora falando com ele é que eu vou saber realmente se era isso. Que eu não consegui fazer no vídeo passado, ó. Agora eu consegui. Defite Rigoma. Bora ver onde é que esse boss tá. Nossa, cara. Esse tá longe, hein? Olha onde o bicho tá. Lá do outro lado do mapa, meu filho. Rapaz. Ah, galerinha. Esse cara aqui é o boss, ó. É o tipo, o boss dos bandidos, tá ligado? Esse carinha aqui. E ele já tá aqui, já me esperando pra porradaria, ó. Aí se ele vai aguentar o pancadão. Lembrando que a gente já tá level 11. Ai! Contra esse cara aqui não dá pra defender, não. Já percebi isso. Esqueça de defender contra esse cara, rapaziada. Porque... Ó. Oxi! Que? Eu dei um perfect block nele e ele consegue me atacar ainda. Eu dei um perfect block no cara e o cara ainda consegue me atacar, cara. E, mano, eu vi ali que ele dropa uma katana, velho. Que top. Rigoma katana. Boss drop. 35% de chance de dropar. Mas triste disso tudo é que eu não sei ter spawn, velho. Ó, vocês têm que dar um click, dar um dash e se afastar. Vixe, mano, a gameplay contra esse boss aqui tá complicado, hein, rapaz. Se fosse pra derrotar ele com outras pessoas, acho que seria mais fácil. Olha isso! Mano, eu dou um perfect block no cara e o cara continua vivo. Ou melhor, ele continua me atacando. Aí também tem que voltar isso tudo de novo, é mangação. Tamo novamente chegando aqui. Cara, se eu não me engano, tinha um lugar pra acertar spawn em algum lugar. É ali embaixo, ó. É aqui, galera. De ter que respawnar lá do início toda hora. É claro, se você for fraco igual eu, né? Porque normalmente você tá começando, você não vai ser o mais forte. Isso é muito difícil. Então bora lá, vamos dar uma surra nesse boss. Espero que ele não tenha enchido o life. É, ele encheu o life. Vamos lá, vamos dar um combinho nele. Eita, tá bom. Já ganhou um montão de vida. Ah, velho, ali eu mostro o life dele enchendo, ó. O life dele enche muito rápido, velho. Toma, 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 toma. Encurralei ele. E agora, rapaziada? Ai. Calma. É agora. Tô sentindo algo me disse que é agora que eu derroto ele. Meu Deus, 10 de vida. Não, não, não. Pô, velho. Esse boss... Mano. Já era. Life desce. Não tem jeito. Agora já era. Opa, droppou. Droppamos a katana. Só que, meu Deus, velho. Já spawnou outro boss e ele já tá me surrando aqui. Não, meu amigão. Ah, eu tenho que fazer alguma... A outra parte da missão é aqui, ó. Tem que salvar aquele cara ali. Pô, mas agora com ele me seguindo aqui, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá, a gente tem que subir aqui bem rápido. Ai, vai, sobe antes que o boss vem, 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 vem. Boa, salvamos. Pô, tem que fazer... Ah, eu tô com ele nas costas, cara. Eu tenho que salvar ele. Mano, lembra muito o Project Slayers, esse jogo aqui. E o boss, ele vai me seguir. Mas agora já era. Além de eu passar a espada, eu completei a missão, trouxão. E a quest tá complete, rapaziada. GG, mano. Beleza, completamos a quest. Já pegamos outro, né? Que é pra fazer um delivery. Essas quests de delivery é engraçado demais, mano. E fomos pro level 3, hein? Tamo upando, hein, rapaz? Até que olhando bem, não é tão difícil de upar no jogo, né? Eu sei que eu tô usando o 2XXP, mas vocês viram que o XP que ganha mesmo sem dobro XP é bastante, não é tão pouco também. Bom, a gente tem que entregar essa fruta, acho que é pra essa mina aqui, ó. Pronto. Ó lá. Beleza, completamos mais uma quest. Maravilha, cara. Bora ver, ó. É, ainda estamos no level 3, mas tá bom. A próxima quest é aqui. Beleza, bora ver o que ele vai falar pra gente. Defeat Boarurus. Nossa, mano. Não, na verdade, acho que é mini boss esse aqui. Tem mini boss e boss nesse jogo, cara. Então isso que é o mais legal. O jogo tem Trello, né? Que é aquele site onde você puxa todas as informações sobre a gameplay do jogo. Meus amigos, o que esse NPC tá longe não é brincadeira, velho. Na moral. Por isso que sempre que for pra algum lugar como esse que eu tô indo, tenta salvar spawn, galera. Nenhum lugar próximo. Eu não sei se aqui vai ter save spawn, além de ali debaixo. Ah, rapaz. É o boss dos javalis. Eu acho que esse aqui vai tomar um vapo. Agora que eu tô de espada, esqueça tudo, fio. Pode vir, filhote. Ai, é. Ah, rapaziada. Essa habilidade do Z, que é a Shinobi Misty, ela meio que dá um stun quando você acerta ela no cara. Tá, quando ele correr assim, é só você sair de perto. Aí como você tá de espada, tu consegue acertar de bem mais longe, cara. Então isso aqui é incrível. Olha o lado bom de ser usuário de espada, velho. Tá entendendo? Aí tu usa o Shinobi Misty, aí stun na ele. Ele não dropa nada esse boss, cara. Que chato. Ai. Nossa, que diferença da gameplay de espada pra sem espada, cara. Meu Deus do céu. Muito bom jogar de espada. E tamo level 15 já, cara. Tamo ruchando. Pegamos ali 600 também já de belia. Eu tava com mais, só que acabei gastando pra comprar o bot inicial. Acho que eu não gravei essa cena, mas tá bom. Ah, a quest pediu pra gente vir falar com esse cara aqui. Beleza. Completamos. E mano, tem a quest, cara. Isso que é o mais top desse jogo, cara. Esse modo historinha, essas quests, isso dá um ânimo, tá ligado? Tava precisando de um jogo diferente pra jogar, na moral mesmo. E agora a próxima quest tá pra cá, ó. E vamos que vamos, filho. Não tamo longe de finalizar a gameplay, não. Eu tô doido pra fazer esse jogo só hoje, em um único vídeo. Opa. Aparentemente as quests agora já é numa nova ilha. Não é mais aqui, cara. Maravilha. Eu já não tava gostando mais de ficar aqui no porto. Então tu fala com ele, aí tu consegue comprar os barcos. Aqui tem barco de Robux e várias outras coisas. No caso eu tenho um Confibot, que o dono do jogo tinha dado, né? Pra gente fazer a gameplay. E voltando aqui, tu vem pro bot inventário. Aqui tu equipa o... Equipa não, tu spawna o barco. No caso a gente vai de Confim, o que é mais rápido ainda. Então, consequentemente a gente vai chegar lá muito rápido. Eita, cara. A navegação desse jogo é muito gostosa, meus amigos. Quanto tempo tem que eu não faço um videozinho de um jogo que eu me divirto jogando? Meus amigos, vocês não tão entendendo, pô. Esse jogo tá muito bom. Tá muito fluido. E até onde eu entendi, a galera tá trabalhando muito. Já teve vários updates desde o lançamento. Só que são updates que vocês não vão perceber. Porque são updates pra correções. Mas, cara. Mano, o mar desse jogo tá bonito. A navegação tá fluida. Cara, tá tudo bom, mano. Tá perfeito o jogo. Ó, tem uma ilhazinha ali. Só que nossa próxima quest ali. Eu não sei se aquela ilha ali deve ser a ilha pra... Pra tá pegando o haki. Eu sei que tem como pegar o haki no jogo. Eu vou procurar saber já, já. A gente vai dar uma olhada na trela, parte por parte. Vamos zerar o jogo em um vídeo só, fi. Mas essa ilha que a gente tá indo aqui, galera, é a ilha da Alvida. Acho que vocês conhecem aquela mulher forte que tem um porrete lá que parece aquele porrete que o Kaido tem, tá ligado? Mas sendo mais direto, nesse site aqui que é a trela, a gente consegue ver tudo. Então, as ilhas, em questão de level, a primeira é a Fuxa Slend, que é a inicial. Agora a gente vai pra ilha da Alvida, que é do 15 ao 25. E a única coisa que dá pra pegar, por enquanto, pelo level que a gente tem, que a gente vai alcançar ainda, é o guepo. O guepo a gente vai pegar no Shills Down, que é onde tem o boss lá, tá ligado? Que é o Morgan. Então, do level 25 ao 40, a gente vai conseguir pegar o guepo. E o guepo a gente precisa de 1k de beli. Então, já vai juntando os belis de vocês. E pra pegar o haki, vai demorar bastante. Afinal, o haki só pega no level 45, que custa 2.5k. Então, juntem muito beli nesse jogo, cara. Já aviso isso pra vocês, porque já deu pra perceber que o beli aqui é literalmente muito importante. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando chegar é setar spawn. Obviamente, porque as missões vão ser por aqui agora. Bom, quest inicial. Start quest. Você vai falar com esse cara aqui. Na verdade, é uma mulher. É a Mary Ringfold, né? Tá pedindo pra gente achar alguma coisa aqui ali. Dá pra ver que ali tem um barco da Alvida. Nossa, tem até o barco, cara. Eles colocaram até o barco no cenário, no mapa. Ficou incrível. Ah, é pra encontrar isso aqui. É, collect ring. Ring. Olha lá, coletamos. Agora eu tenho que voltar e entregar. As quests iniciais da ilha é sempre fácil. Mas o que a gente quer mesmo é derrotar boss, derrotar NPC, pegar fruta. Enquanto isso, já estamos no level 16. Vamos lá, cara. Até que não valeu muito essa mora de XP. Eu peguei bem pouco, cara. Não sei se é porque, tipo, realmente ele tem essa locomoção de ilha, essas coisas. Acaba que a gente demora um pouco pra chegar no destino. Bom, vamos falar que esse mano aqui é o Freaked Agente. Acho que ele vai passar alguma missão de derrotar algo, será? Não, é pra fazer o delivery dessa caixa aqui. Essa missão de delivery é engraçada, cara. Não tem jeito, mano. Ah, mas tá pertinho a missão do delivery, cara. Achei fácil. Lá, entregou aqui, missão completa. Nossa próxima missão tá pra lá. Quase level 17. Tá faltando bem pouco. A próxima quest já tá aqui do lado. Eu vi muita gente comentando que esse jogo não tem o sistema de pontos, né? Status. Creio eu que eles não quiseram colocar pra diferenciar o jogo. E eu achei legal. Eu curti. Esse sistema de status é bom, mas acaba que se torna algo muito repetitivo. Então, por não ter esse jogo, isso já torna o jogo diferente, né, cara? Ó, agora a gente tem que fazer feed abdo, né? Ah, tem que coletar. Será que é essas maçãs? É, pra coletar 5 apples. Olha, cara. Aí sim, hein? Meu Deus, tem uma na árvore, velho. Aí tá de brincadeira, né, mano? Caraca, gameplay, velho. Esse cara colocou na árvore aqui, velho. Tá, missão completa. Agora a gente tem que fazer o delivery pra ali novamente. Olha o Kobe. Ai. Ah, mano. Vai ter NPC. Já vem... Já vem NPC aqui pra fazer a boa, mano? Ah, não, rapaz. A missão é lá. A gente tem que entregar a missão lá. Essa missão aqui do Kobe é a próxima. Tô confundindo. A missão do Kobe é pra derrotar o Alvida Pireides. Tá ligado? Que são esses NPCs aqui mesmo. Esses enjoados. Então o macete aqui é o quê? Afastar. Quando ele estiver chegando perto, já começa a irritar. É por isso que tem aquele boss pra dropar a espada, cara. Porque, tipo assim, ela ajuda muito no farm. Cês tão vendo, né? Opa. Dropei alguma coisa. Uuuuh. Dropei um óculos. Será que esse óculos serve pra quê? Cliquei duas vezes pra equipar. Não faço a mínima ideia pra que serve o óculos. Bora lá. Obviamente a gente vai equipar ele. Ele deu o quê? Ah, ele dá mais vida. Caraca. Tomar de espada é uma coisa que no jogo de One Piece eu amo, mano. Tu é doido? Tu consegue se sentir muito superior aos NPCs, cara. Porque, tipo assim, não dá, mano. Espada tu consegue atacar o cara de longe, meu irmão. É quebradaço isso aqui. Cês viram ali que a gente dropou um item? Eu nem sabia que tinha item, mano. Tem um NPC aqui que ele tem uma espada. Será que ele dropa essa espada dele? Ai, ai. Agora batalhar contra alguém de espada também vai ser triste. Tá, mas bora lá. 3, 2, 1. Estunou ele. Toma, 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 toma. Eita. Nem falei de dropar essa espada aqui, velho. Pronto. Missão complete. Caraca, eu pôo level, hein? E a próxima quest tá ali. Será que já é pra derrotar o boss? Que é a Alvida? Ah, vai dizer que o boss é no barco, é? Top, mano. Até isso os caras fizeram. Não é possível. Na verdade, não. Não é pra derrotar a Alvida ainda, não. É pra derrotar um NPC, que é o Lielty Neanderol. Nossa, que nome é esse, cara? Eu não vou nem tentar falar de novo, que é pra eu não passar vergonha. Mas é um NPC que ele tem a Kay, que é uma chave, no caso, eu acho que pra entrar no barco da Alvida. Acho que é isso, né? Olha ele aqui, ó. Vish, 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 vish. Mas você tá ligado que aqui é o tigrão de espada, né? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tancar não, filhão. Nem adianta, rapaz. Ó, 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 ó. Ó a gameplay de espada. Que top, mano. Ah, mas aí não. É brincou, pô. Então toma. Tei, 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 tei. Pô, tô tentando combar no ar, mas parece que a espada não comba no ar, mano. Tô apertando espaço pra tentar e não vai. Tomou. GG. Maravilha. Pegamos o boss drop, que deve ser a chavinha, provavelmente. É isso mesmo, é a Kay. Alvida Kay. Oxê. Aí sim, rapaz. Tá, pelo que eu tô percebendo, eu não preciso equipar ela. Já vim aqui pro barco da Alvida, tu consegue subir, né? Escalando. E bora ver aqui se a gente vai conseguir dar start. Eu já tenho a Kay, só que tá na mochila. Bora ver se vai dar certo. Ó, deu certo, aparentemente. Agora a gente tem que derrotar a Alvida. Tem que derrotar ela duas vezes? É isso mesmo? Caraca, mano. Ou é dois NPCs da Alvida? Deixa eu ver aqui. Dois capangas. Ah, tem que derrotar esses dois capangas primeiro. Aí, ó. Popocô. E tem um outro NPC ali que eu não sei qual é o nome. Mas a gente tem que derrotar esses dois. Tá, a gente afasta. Agora é só combar aqui. Ixi, velho. Olha a Alvida onde tá ali. Já vi ela daqui. Então, depois desses dois NPCs, é ela que a gente tem que derrotar. Pronto. Derrotou os dois NPCs da Alvida, agora é só vindo a surra nela. E ela deve dropar, provavelmente, essa Iron Mace aí, cara. Eu acho, né? Deve ter uma porcentagem. Olha aí, tô falando. Nossa! Ela dropa a Alvida Red, que é 15%, e a Iron Mace, que é 10%. Então, ela dropa dois itens, cara. Maravilhoso, maravilhoso. Pô, velho. Eu estunei ela. Por que ela conseguiu me irritar? Cara, esse boss aqui vai ser horrível de derrotar. Olha aí, ela não tá pra brincadeira, não. Já percebi como é que vai ser a gameplay. A gente tem que esperar ela bater, sair de perto e depois combar ela. É, a gameplay vai ser essa. A gente não pode nem... Ah, o quê? Ela fica invocando o Capanga, cara? Mano, aí é meme. Nossa, aí eu vou ser muito solado aqui. F. Ah, vale detalhar um ponto bem importante. Caso você for derrotado por ela, tu vai ter que voltar, pegar a chave de novo e fazer todo o percurso de novo. Pois é, meus amigos. Complicado. Bom, já arranquei metade da vida dela. Bora lá. Olha, olha, olha. Invocou os NPC. Agora lascou, rapaz. Pera aí. Boa. Ok. Agora usa o Mishi. Beleza, entornamos ela. Mas eu vou me locomover aqui. Deixa ela errar o hit dela. Boa. Agora a gente vem. Clica, 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 clica. Ai. Ai, não. Pô, velho. Esse giro aqui é o que complica. Vamos lá, mano. Já foi 170 de vida. Você afasta um pouco pra recuperar um pouco de vida mesmo, que demora pra encher, galera. Mas não recomendo runchar com pouca vida, não. Senão vocês vão perder, tá ligado? É, a gameplay vai ser essa daqui mesmo. Não tem muito o que fazer. Nossa, mas aí brincou. Bora lá, Cindy. Mano, se ela é dropar uma dessas duas coisas que ela tem... Hum... É, cara. Até que ela não é difícil, não. É macete, tá entendendo, rapaziada? Bom, girou. É só se afastar. Matamos. Dropou alguma coisa? Nossa, dropou. Dropou alguma coisa, mano. Uh, level 24. Dropou alguma coisa, cara. Bora ver o quê? Oxê. Dropamos a Mance, rapaziada. Aí sim, pô. Pô, mas eu queria muito aquela ouvida hatch. A gente vai pegar depois. Tem muito item no jogo. Ó, essa espada aqui já é uma espada rara, que a gente tava usando. E a do Higo, mas Katana, eu acho que é incomum. Ou comum, deixa eu ver. Incomum. A gente já pegou uma rara, ou seja, o que já é bem melhor. Pera aí, agora eu só tenho que ver como é que faz pra remover, ó. Tem que ver como é que faz pra remover agora a... É, tem que ver como é que faz pra remover a Katana agora, que eu realmente não sei. Deixa eu ver aqui. Deve ter um NPC pra fazer isso, eu acho. Né, galera? É só clicar com o botão do mouse, é o contrário. Pronto, aí você consegue desequipar, ó. Aí pra equipar a Mace, só dá dois cliques. Nossa, olha que top que fica. E, mano, sabe o que é o top da Mace que eu já percebi aqui? Que ela tem duas skills. Talvez vocês não vão estar vendo por causa da minha webcam, mas agora vocês vão conseguir enxergar ali no cantinho, ó. Ela tem, tipo, duas skills. É a do C, que é a Mace Splinter. E tem a do... A do, provavelmente, que deve ser o X, que é a Maestria 7. Então, tipo assim, agora a gente só precisa upar a Maestria dela. Bora ver aqui se ela dá muito dano. Então, consequentemente, nossa defesa deve estar melhor agora, por causa de uma espada mais forte. Bora ver. Ó. Ó o dano de clique dela. Ah, é bem lentinho, cara. Eu ainda acho a outra Katana um pouquinho melhor, porque o clique dela é mais rápido. Tá entendendo, ó? Não gostei tanto do clique, não. Vai ver o que seja bom dela e as habilidades, galera. Pera aí que a gente... Ah, mano, ele cancelou. Ixi, véi. Não gostei muito, não. Tô achando um pouco lento o clique dessa Mace. Não dá outra NPC aqui pra ver. Olha isso, véi. Não sei porquê... Algo me disse que é outra Katana... Ah, esse aqui é o Batidão, o Z. Nossa, aí tem uma área que ele pega. Cara, não tô gostando muito da Mace. É, eu não sei porquê, ainda acho a outra Katana melhor, cara. Sinceridade. Eu preferia ter dropado o hatch, porque o hatch dela com certeza deve dar alguma coisa de bom, né? Tipo, mais vida, mais estamina. Ó, o Batidão... Nossa, o Batidão dá muito dano e stun ainda, por sinal. É, não é ruim. Não é uma espada ruim, mas eu ainda acho que eu prefiro a Katana mesmo. Tem isso da Katana que só tem um skill, né, cara? Vamos lá, né, rapaziada? Caraca, mano, eu queria muito ter pegado o chapéuzão. Agora a gente tem que falar com esse cara aqui de novo. Tamo level 24. Tá, então fomos pro level 25 já? Já dá pra sair dessa ilha, será? Foi rápido assim, mano? Spawnou fruta, rapaziada. Spawnou fruta. Tá vendo o negocinho brilhando ali? Mano, sabe o que é o que eu não gostei? Eu não sei se mostrou na tela em algum momento que spawnou fruta, mas beleza. Aparentemente vai ser a Bomo. Não, não é a Bomo, não. É uma fruta... Mano, é aquela fruta de espada. Tem uma fruta aqui dentro do jogo que o nome é... Weapon Weapon Fruit. Vocês acreditam nisso, mano? É a fruta da espada, tá ligado? Aparentemente isso aqui tem cara de ser muito bom pra farmar no começo do jogo. Até onde eu sei, pra você remover fruta aqui no jogo, tudo parecia de 75 Robux, né? Parecido com o GPO. Mas se eu não me engano, eles falaram que ia implementar um NPC que você removia. Provavelmente deve ser com o Beli, creio eu. É... Eu vou estocar ela primeiro. Não, eu cliquei pra comer. Meu Deus do céu. Ah, galera, era pra estocar, mano. Pra estocar tem que segurar a letra aí. Eu apertei pra comer a fruta, cara. Meu Deus. Pô, galera, não era pra equipar, velho. Mas tá bom. Bora ver aqui. Ela tem um soco normal, tem a defesa normal. Usei aqui a espada e slash, ó. Meu Deus, o cara virou uma espada, velho. Caraca, que doido. Me lembrou um pouco a espada da Big Mon, essa espadinha. Bom, eu vou deixar esses NPC me derrotar, que é pra gente voltar pra ele que tava. Beleza, voltamos pra ele dar ouvida. Eu vou runchar mais uma missão nela aqui. Quando eu tiver quase derrotando a ouvida, eu vou voltar com vocês. A gente vai derrotar ela mais uma vez. Eu vou usar provavelmente a Iron Mace mesmo e também essa fruta aqui agora que a gente tem, né? Que é a Weapon Weapon Fruit. Cara, muito diferente. Não tinha visto essa fruta em nenhum jogo. Isso aqui eles inovaram, mano. Se tem algum jogo, eu realmente não me lembro. Então vocês comentam aqui embaixo. Não aproveita esse 9 Minutes de SP. Eu acho que fazer mais uma missão dela aí vai fazer com que a gente pegue pelo menos mais uns 2, 3 levels. Vamos lá, vamos coletar essa missão desse cara aqui de novo. Não sei se já deu tempo do boss a spawnar, né? Mas provavelmente criei o Will que sim. E vamos lá, cara. Eu queria upar muito essa fruta. As skills dela, ele tem várias. Precisa de level 4, 8, 12 e 16. Então, tipo, não deve ser tão difícil de upar não, né? Meu Deus, essa maze tem um clique muito lento, mano. E aí o NPC consegue ele irritar por causa disso. Olha isso. Não era pra ser assim, pô. Tão tão porretão. Yes. Não sei como é que eu tava tomando uma surra pra ouvida. Sério, não consegui entender. Batalhando contra a ouvida aqui, nesse momento. Vocês estão vendo. Mas, mano, a bicha é muito chata, cara. Tipo, como eu falei, se você ver que vai ser derrotada, meus amigos, afasta e vai encher vida. Porque senão tu vai perder a chave e vai ter que voltar tudo de novo. Espera ela errar o combo aqui. Agora. Finalizei. Boa, galera. Dropamos alguma coisa? Nossa, não dropamos nada dessa vez, cara. Que triste. Mano, demora muito pra se derrotar. Aí quando eu dropa alguma coisa, tu tem que ficar feliz demais da conta. Mas tá bom. Pegamos aqui level 28. Mano, eu falei que a gente ia pegar level 26. Dois levels. A gente já foi pro 28. Vocês têm noção disso? Tá maluco. E a maestria da Weapon, Weapon Fruit, foi pro level 3 já. Só por causa dessa missão. Bom, a nossa próxima parada agora é Shields Down, galera. Como eu falei pra vocês. Level 25. Se eu não me engano, é Shields Down mesmo. Caraca, mano. Shields Down já tá aqui do lado. Foi bem rapidinho para chegar aqui, meus amigos. Então já para aqui. Ai, ai, ai. Calma. Tá, a nossa próxima quest tá aqui, ó. Então já vamos lá, mano. Vamos ao que interessa. Vamos pegar a nossa próxima quest aqui. Rika's Mother. Tá, vai falar aqui com ela. Ah, fim de Rika. Eu tenho que encontrar a Rika. Acho que é com essa menina que a gente tem que falar, galera. É, foi isso mesmo. Quest complete. Agora a gente fala com ela. Falando com ela, ela vai dar uma missão pra gente. Delivery Onigiri. Vamos lá. Então, pra fazer uma deliverizada. Já estamos acostumados. Vou fazer uma deliverizada. Tem que tomar cuidado com esses piratas aqui. Esses bichos é tensos, mano. Oxe. É aqui no Zoro? Não é possível, não. Olha o Zoro aí, galera. Olha o Zorão aí, galera. Vou tirar um print da cara dele aqui. Será que tem que eu pegar essa espada? Mas eu vou entregar logo Onigiri pra adiantar o lado. Não dá pra pegar a espada do Zorinho. Tá, pegamos uma quest, mano. Não dá pra pegar essa espada dele. Quem dera deve pegar, pô. Tá, é o Wando. Wado e Shimonji. Retrieved. Acho que é pra entregar alguma coisa ali. Vamos lá. Ah, é pra pegar as espadas do Zoro. A missão é pegar as espadas dele. Agora tem que devolver a Katana a ele. Olha, Zoro, Katana e Retrieved. Caraca, que missão mais tensa, hein, Zorinho? Pegamos uma outra Katana aqui que tá dentro dessa salinha. Que fica na parte de cima. E agora a gente tem que... Deixa eu ver. Voltar lá no Zoro, né? Acho que é isso. Era isso mesmo. Agora tá completa a quest. É crítico, complexo. Tem que falar com ele aqui agora, será? Era isso mesmo. Defeat, Helmepo e Hewisman. Ai, ai, ai. Oxe, já tá me batendo aqui, brozinho? Não, cara. Calmou. Calmou que agora você vai tomar uma surra. Precisa ligar de ser trouxão. E ele é assim. Ele usa pistola, rapaziada. Não é um minano, ele sabe vir na mão, não. Então toma, meu filho. Que alegria, hein, ó. Toma. Que é sem dó, filho. Feito, 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 rapaz. Tá, mais um pra conta do pai. Beleza. Toma, mais um finalizado. Maravilha, rapaziada. Agora a gente... Peraí, tem que fazer o quê? Ah, tem que vir pra cá. Beleza. Olha que massa a animação, cara. Tudo bonitinho. X-Hind Morgan. Mano, tem que derrotar o Morgan já, velho? Meu Deus, eu só tô level 30. Não vou conseguir enfrentar o Morgan no level 30, não. Ó, desbloque... Ah, pensei que tinha desbloqueado em skill. Caraca, derrotar o Morgan vai ser uma certa dificuldade, hein, família? Ele dro... Nossa, ele dropa vários itens também. Metal Jow e X-Hind. Nossa, mano. Piché é pelão, hein? E tipo, ele tem muito mais vida que a ouvida, cara. Literalmente. É, velho. Minha habilidade do Z aqui não cancela a dele, não. Já era de se esperar. Isso vai ser um pouquinho chato. Já tô vendo. Ah, eu ainda tô com o bolinho aqui. Será que esse bolinho serve pra encher vida? Não. Vamos lá. Galera, se eu não falar muito é porque eu tô tenso aqui na gameplay. Olha isso. O problema é só esse skill aqui, velho. Esse skill é o verdadeiro problema, mano. Só que eu vou ter que ficar fugindo pra encher vida, cara. E, meu Deus, nisso aqui faz com que ele enche a vida também. Aí não dá, né, galera? Só tem que tomar cuidado com minha vida, cara. Nossa, bem que a vida poderia restaurar um pouquinho mais rápido, né, galera? Eu, as duas skills, agora é hora de você dar uma surra nele. Ah, mano. Ele invocou... Ele invocou esses caras chatos pra ajudar ele. Aí é tenso, pô. Então toma, 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 toma. Toma. Nossa, agora eu comei lindo, hein? Se ele dropar esse Metal Jail, cara, qualquer desses itens dele, eu vou ficar muito feliz. Ai, não! Eita, cara, eu ia ser derrotado, solado. Calma, 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 calma. Aí, usou a skill, errou. Agora é hora de combar ele. Usou o Sinob Mist. O Z. Finalizamos. Meu Deus, que gameplay linda. Toma. Oxi, bugamos, vira uma espada pra sempre. Ei, será que a gente dropou alguma coisa? Não sei, cara. Preciso ver o gente. Ah, mano. Mano, o filho de mãe do Morgan não dropou nada, cara. Mano, o jogo ficou todo bugado, meu Deus do céu. Cadê a quest o quê? Nossa, minha quest já é na próxima ilha, já? Já acabei as quests aqui? Não, não é possível, não, porque aqui foi tão rápido, velho. Bom, eu comprei mais um XPzinho e depois de eu dar uma olhada, nossas missões ainda vão ser aqui na Shills Down. A gente tem que ocupar aqui até o level 40 pra poder ir pra próxima ilha. E lembrando que aqui a gente consegue comprar o Guepo. Então eu vou procurar o NPC do Guepo. Se eu não me engano, eu não sei se é esse. Não, aqui é pra virar marinha. Não, 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 não. Eu não sou marinha, cara. Eu sou pirata. É, acho que aqui é a missão de virar pirata, hein, rapaz? Tá pedindo pra derrotar quatro marinhas desse aqui. Deixa eu derrotar quatro marinhas desse pra ver o que vai acontecer rapidinho. Tá, essa quest aqui não fez a gente virar pirata, não. É só uma missão pra derrotar os marinhas mesmo. Tinha confundindo. Eita, achamos, meus amigos. Skywalker Trainer. Então falando com esse carinha aqui, a gente vai precisar de Beli. Eu já tenho o Beli. Compramos. Pra comprar o Skywalker, que no caso é o Guepo, vou falar aqui agora pra vocês de novo. Vocês só vão precisar aí de 1k de Beli. É isso. Bem fácil. Então agora a gente tem o Guepo. Vocês não tá ligado o quanto isso aqui ajuda, galera? Olha, mano. Isso aqui pra locomoção na hora do PV, faz a diferença, velho. Não tem jeito. E agora eu vou continuar farmando o Morgan. É isso. Partiu. Quem diria que ia ficar tão fácil derrotar o Morgan, cara? Tô dando uma surra nele aqui que vocês não estão ligados, rapaziada. O bicho começou a girar infinito agora. Vazou. Dropamos o Metal Jab, que é o acessório de equipe do Morgan, cara. Aí sim. Aí não falou de coisa boa agora, hein, rapaziada? Então já vamos remover o que a gente tava usando e já vamos equipar o Metal Jab agora. Agora sim, rapaz. Bora ver? Nossa, ele aumenta muito a vida, galera. Bom, a próxima ilha é a Shimotsuki Slend, né? Que é a ilha onde tem o Yeti, né, cara? É a Snow. Mais conhecida como Snow, né? A gente chama de Snow. Mas vamos lá. A gente vai precisar spawnar agora de novo o nosso querido Confimboot. Bom, pessoal. Chegamos aqui na ilha da Snow. Vou chamar de Snow, né? A gente vai chegar aqui, vai acertar a spawn, como sempre faz em todas as ilhas, pra não perder tempo. E a nossa quest tá logo aqui, ó. Que é a primeira quest do level 40. Vamos lá, Village Chef. Agora a gente vai falar com ele. Coletamos aqui umas espadas. Acho que é pra entregar, né? Deixa eu ver aqui cadê. É pra entregar uma dessas espadas. Rapaz, nessa ilha não dá pra enxergar nada. É Sword Delivery. Ah, ali em cima. Ah, tem que entregar aqui, ó. Pronto, o quest complete. Agora a gente tem que derrotar... É isso mesmo? É, defeat dois students e um instrutor. Nossa, tem que derrotar esses três caras aqui. Ah, coisa fácil. Habilidade nova da minha fruta. Eita. Top demais. Mas acho que foi que teve ali que ele cancelou. É, também queria ter entendido. Cancelou ali, mano. Minha habilidade, rapaz. Doiteira. Eu gosto desse ataque aqui da Sword porque ela estuna, galera. Muito bom. Agora a gente usa esse slash aqui. 14 de dano. Agora usa o espiral. Ah, mano. É por isso que tinha cancelado. Eu deixei ele atacar antes. GG. Missão complete. Bom, meus amigos. Nossa próxima quest, seguindo uma história, seria essa. Só que eu vim tentar fazer e ela tá pedindo pra terminar a quest do Blacksmith. Então a gente vai ter que voltar lá de novo. Depois de você pegar a missão com o Blacksmith, ele vai pedir pra você derrotar três lobos. Eu acho que é isso. Eu vou ter certeza agora, depois que eu derrotar ele aqui. Vamos lá. Não sei se é isso mesmo. Vamos derrotar esse lobo aqui só pra ter certeza. É, realmente. É pra derrotar três lobos. É bom vocês aproveitarem isso aqui, rapaziada. Pra vocês uparem, é a fruta de vocês. Caso vocês estejam fruta, né? É, né? Bem de boa pra upar, ó. Nossa, mas o bicho ataca mesmo, hein? Eu entreguei a outra quest ao Blacksmith e agora ele deu uma quest pra gente tá coletando aqui três Arions, né? Que no caso seria aqui ferro. É isso. Acho que é isso. E a gente vem aqui, ó. Coleta os ferros. Coletar mais um é tipo pra minerar, né? Ó, missão completa. E agora eu tenho que voltar e falar com ele de novo. Caraca, esse Blacksmith tem a quest, viu? É uma delicinha jogar esses jogos com quest. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Só tá faltando a fruta com locomoção. Não vejo a hora de conseguir uma mera. E falando de fruta, cara, já tem uns 40 minutos que spawnou aquela. Por que que não spawnou outra? Queria saber, mano. Entreguei a quest a ele e ele me deu uma quest que é pra entregar a Katana Delivery. Eu virei motoboy agora, rapaziada. Uberzada de cria. Vamos que vamos. Maravilha. Agora a gente tem que falar com... Deixa eu ver. Ali, ó. Talk de Wish Archaeologist. Mano, a gente tá com o level 45. Acho que já dá pra comprar Haki. Deixa eu ver. Ó, Haki Train, level 45 na ilha do Haki. Pronto. Então o que a gente precisa pra pegar o Haki é level 45 e ir na ilha do Haki. Aí eu não sei ainda onde é a ilha do Haki. A gente vai descobrir juntos. Mas o que você precisa é do level, que é 45 e 2.500 de Beli. E basicamente eu já tenho os dois. Só que antes de ir pra lá, eu quero terminar essas quests aqui pra... Na verdade é assim. Eu vou terminar essas quests e quando vier a quest de derrotar o boss, que é o Yeti, aí sim a gente vai em busca de pegar o Haki antes. Pra gente ficar mais forte. Deve ter algum lugar aqui que a gente compra o Log Pose. Provavelmente, cara. Até porque pra achar essa ilha sem o Log Pose vai ser difícil. Mas vamos lá. Quest complete. Agora a quest seria com ele aqui, né? Bora ver qual vai ser a quest que ele vai dar pra gente aqui. Cadê... Ah, é pra encontrar alguma coisa ali. Então vamos lá. Por enquanto que tiver essas quests fáceis aqui, vamos continuar. Bom, essa tá sendo a missão de encontrar algumas coisas perdidas, ó. Encontrar a pegada do Yeti aqui, cara. Se eu não me engano, deve ser a pegada do Yeti. Tá, missão complete. Agora a próxima tá pra cá. Rapaz, é a missão que tem nessa ilha aqui, tá? Mano do céu. Vamos lá. Agora a próxima é aqui pra dentro, ó. Mas não é o Yeti ainda não, né? Espero que não seja o Yeti ainda. Não, é pra falar com esse cientista aqui. Beleza, falou com ele. Quest complete. Agora a próxima é com ele aqui. Vamos, beleza. Fala com ele. Beleza, ele me jogou... Nossa, ele me jogou pra aqui, pra dentro, véi. Ih, defeat Yeti. Não, calma. Eu vou abandonar, rapaziada. Eu não vou fazer essa de derrotar o Yeti agora, não. Vixe, mas agora como é que eu vou sair daqui? Ah, mano, tá de brincadeira. Olha o quão lindo tá esse boss, cara. Eu vou deixar ele me derrotar? Eu sei que vai ser muito rápido isso aqui. Eu já tô até vendo como é que eu vou fazer pra derrotar esse boss sozinho. Mas parando pra eu analisar assim, ele não tá tão... Não tá tão apelão assim, não, viu? Acho que a gente vai conseguir derrotar ele facilmente, cara. Pra nossa felicidade, a gente encontrou o Baratier. Isso aqui é algo muito bom. Vou explicar pra vocês. É... A Hacksland, ela tá aqui e o Baratier tá tipo aqui. Então é como se a gente fosse pegar direto do Baratier até ela, tá ligado? Eu sei que eu posso estar errado, mas vamos lá. Encontramos o Baratier. Eu não sei se aqui tem Log Pose. Eu vou logo dar até uma olhada aqui. Se tiver... Tem, aqui tem Log Pose, galera. Na verdade é o Log Pose da ilha da Mink. Tô confundindo. Sempre na ilha que você tiver, ela vai ter o Log Pose da próxima ilha. É mais ou menos assim que funciona. Aqui, se eu não me engano, é onde a gente aprende o Black Lag também, tá ligado? Que seria com o Sanji. Só que eu não tô afim de Black Lag agora não, tá entendendo? Eu quero mesmo o Haki, o dinheiro que eu tenho é pro Haki. Então vamos lá, vamos seguir aqui e ver se a gente consegue encontrar a ilha do Haki agora, hein? Pegando daqui do Baratier. Bom, e a direção que a gente vai ter que seguir vai ser entre essa aqui, ó. E e SE. Então eu vou seguir aqui por um bom tempo e caso eu encontre a ilha do Haki, eu vou mostrar pra vocês. Lá onde a gente vai aprender o Haki pra daí derrotar o Yeti. Passarmos da ilha do Gelo, que no caso seria Snow, chamo de Snow, né? Pra depois a gente ir pra onde está, que é onde a gente vai solar o bug, tentar pegar alguns itens do bug. E vamos que vamos, rapaziada. Tamo seguindo aqui o modo história do jogo em linha, tá ligado? Sem estar, tipo, pulando muito de uma ilha pra outra nas pressas. E vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Aparentemente encontramos a ilha do Haki. Maravilha, não foi nem um pouco fácil encontrar essa ilha aqui, cara. Ele sabe de tudo o quão foi difícil. Olha, tem três interrogações, nem aparece o nome, cara. E o melhor de tudo é que, tipo, cara, ela não... Ah, cara, tu consegue setar SPAW aqui. Maravilha. Eu não vou setar SPAW aqui não, porque aqui a gente não vai upar aqui, tá ligado? Rapaz, é que tá de boa setar SPAW aqui. Se eu não me engano, eu tenho o logopose do Orange Tal já que eu comprei. Deixa eu ver aqui. É, realmente eu tenho o logopose do Orange Tal. Então eu vou setar SPAW aqui, não tem problema nenhum, não. Que é pra caso a gente morra ou aconteça alguma coisa assim. Ah, agora a gente tem que encontrar o NPC que vai fazer com que a gente aprenda o Haki. Se eu não me engano, ele fica em cima da montanha ali em cima, ó. Então a gente vai ter que vir pra cá. Vou ignorar esse Mamako e esse... Esse Leon aqui. Que vai ter, tipo, essa escada pra tu subir, ó. É uma maneira melhor de você subir. Pra não dar BO. Caso tu não esteja o Gap. Mas eu acho que, tipo, o certo vai ser subir aqui mesmo. E pra aprender o Haki, a gente precisa de 2.500 de Belir. Beleza, Haki. A Haki aprendido, né? Agora a gente consegue ativar o Haki. Será que é no Jota mesmo? Armamente scroll found. Não, a gente tem que encontrar o armamento ainda. Ah, cara. Não completou tudo ainda, não. É um scroll, pega mil. Agora sim. Agora a gente tem que voltar e falar com ele de novo. Ah, ainda tem mais missão. Defite King Gorila, né? A gente tem que derrotar o Gorila agora. Será que o Gorila é boss? Ou não é boss? Não, eu fui dar uma olhadinha aqui, galera. O Gorila não é boss, não. A gente só tem que derrotar ele mesmo. Aí, derrotamos, cara. Ixi, ainda tem que derrotar o Leão. É os dois? Aparentemente, o Leão tá mais fácil de derrotar do que o Mamata. Tá bem mais fácil, cara. Na moral mesmo. Ixi, buguei ele no chão. Aê, rapaz. Agora é só falar com ele de novo e provavelmente o Haki já é nosso. Tem que respeitar. Level 48, hein, galera. Tamo que tá. E bom, falando com ele aqui novamente, aparentemente aprendemos o Haki, né? Haki do armamento. Vamos ver aqui se tá tudo certo. Não é no J, não é no T. Olha ele aí. Top demais, velho. A gente vê como é que fica a espada com o Haki. Tô massa, cara. Cara, que diferenciado. Pra você ativar o Haki nesse jogo, tu tem que apertar o Tab. Caraca, rapaziada. Por essa eu não esperava. Ih, rapaziada, ele spawnou fruta. E na fucha Slend, que é a inicial. Lá onde tá aquele pontinho, ó. Então partiu, pega essa frutinha antes de tudo, né? Não é possível que vai... Ah, mano, de novo a frutinha da Weapon. É, não foi dessa vez, não. Eu vou estocar ela dessa vez. Ó, tô segurando pra estocar e não vai. Não sei porquê, mano. Realmente, acho que... Não sei se tá lagado, bugado ou o que é. Ah, eu aproveitei pra passar aqui na fucha pra comprar o Log Pose daqui, cara. É bom vocês terem todos os Log Pose do jogo, galera. Esse Log Pose aqui é da Alvida. Vou comprar também. É bom ter tudo isso aqui. Eu não vou comprar a espada. A gente já tem duas. Acho que não vai ter nem necessidade, não. Bom, eu tô tentando estocar essa fruta e não vai, cara. É incrível. Tem esse bug. Você tenta dropar e ela volta pra você, ó. Ainda bem que é uma fruta que eu já tenho e que eu tô com ela consumida e upando ela. Imagina se fosse uma Mery e eu não conseguisse estocar. Eu ia ter que automaticamente comer ela pra não perder. E agora vamos dar continuidade ao que a gente tava fazendo. Que era runchar pro level máximo em um só vídeo, né? Resumindo, a gente vai vir aqui e vai descer nesse escotilho aqui, ó. E agora, meus amigos... Na verdade, era pra vir pra cá? Eu não lembro se era pra vir pra cá. É, era pra vir pra cá. E aqui agora a gente vai derrotar o Yeti. Ele spawna aqui atrás, se eu não me engano, ó. É isso mesmo. Eita, meus amigos. Então toma. Já estunamos o Yeti aqui. Na verdade, ele que me estunou. Ai, ai. Bora lá, bora lá. Já dando um Zitzão nele. Ai, ai, ai. Nossa, o bicho tem vida, hein, rapaziada. Nossa, ele dá um gritão mistuno aqui. Peraí, vai ficar caindo gelos. Não. Até agora. Ó, ele dropa duas coisas. Que é a Frost Furcut e a Frost Blade. Cara, já deu até um dano legal nele, mas... Ó, só arranquei isso de vida até agora, mano. É, rapaziada. Sozinho aqui. Sozinho aqui o bicho pega, vô. Olha o quanto de vida que eu consegui arrancar, velho. Se eu tivesse um pouquinho mais forte... Negócio que ele fica enchendo vida, cara. Peraí, galera. Eu tenho um bagulho aqui que eu posso usar também pra encher vida. Mas não recuperou vida. Oxi. Peraí, rapaziada. Vamos no inventário. Aí, aqui, pô. Bora ver aqui se eu vou conseguir tomar. Vamos ver. E... Bora ver. Ah, recuperou foi estamina e não vida, cara. É esse aqui. É esse que eu preciso. Vai, agora vai. Aí, rapaziada. Bora, bora. Agora eu tô pronto pra enfrentar ele. Meu Deus, ele ainda tá com metade da vida, cara. Ô, boyzinho que não perde vida, hein? Caiu, 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 caiu. Nossa, não caiu. Um soquinho, um soquinho, um soquinho. Aí! Derrotamos. Dropou alguma coisa? Ah, mano. Não dropou nada esse feioso. Cara, que dificuldade derrotar esse Et. Resumindo, pra derrotar ele... Se a gente não tiver as poções pra encher vida, não dá não, galera. Tem que ter, mano. Tu é doido. Tem que ter as poções, moço. Se não, não derrota aí. Eu só tenho duas ali agora. Mas, interessante. Opa, uns dois levels. Deu pra opar um pouco da fruta? Opa, tá quase desbloqueando a... Na verdade, é... Maestria 12. Cara, que dificuldade, hein? Eu acho que eu vou derrotar mais um pouco esse Et. Até porque a gente sair dessa ilha... Vamos lá, ó. Pra gente sair dessa ilha aqui... Na verdade, a gente já pode sair dela. A gente já pode ir pra ilha do Bug, que é a ilha do level 50 ou 65. Mas eu queria derrotar mais um Et. Acho que seria interessante. Ver se a gente consegue dropar alguma coisa dele. Não soquinho, não soquinho, não soquinho. Boa, meu garoto. Você dropou alguma coisa? Dropou foi nada. Ah, dropou. Dropou alguma coisa, sim. Meu Deus, meu sonho. O que foi que ele dropou, será? Maravilha. Frost Fur Kut. Uma capa do tipo épica, rapaziada. Aí eu vi vantagem, meu amigo. Mano, dá muita vida. Fui pra 328 de vida, cara. 328 e 309 de estamina, cara. É, dropamos pelo menos um item. Eu não vou continuar aqui, não. Agora eu vou partir pra Orangital, rapaziada. Spawnar nosso barco e ir pra Orangital, que é a próxima ilha. Tamo level 54, hein? Falta mais ou menos 45 leves pra zerar o jogo, hein? Vamo lá. Coloque pose aqui de Orangital na mão. É só seguir aqui em linha reta durante 5 mil metros e chegaremos lá na ilha do Bug. Vamo lá, hein? Beleza. Fala aqui com esse NPC inicial. Nossa quest tá ali. Então, falou aqui com ele. Quest complete. Agora a quest é com ele. Fala aqui com ele bem rápido. Coleta a quest. Give Moker Medicine. Peraí, tem que fazer o quê? Ah, tem que voltar lá. Meu Deus do céu, mano. Tá, agora a nossa quest tá aqui pra trás. A próxima. Tá, beleza. Tá pedindo pra vir aqui dentro. Não, é pra falar com esse carinha aqui. Tá, falamos com ele. E agora, falar com ele de novo. Tá, eu ia continuar a quest, mas spawnou uma fruta. Ela tá nessa linha reta. Então, vamo adiantar. Vamo pegar ela antes que suma. Pra depois a gente continuar nossas quests. Ah, ela tá aqui ainda. Ah, mano. Essa fruta de novo. Galera, essa fruta, até onde eu percebi, ela é a que mais spawna. Eu consegui estocar ela dessa vez. Que é a Weapon Fruit. Que é essa que eu tô usando. Ela sempre spawna, velho. É sempre essa fruta. É uma fruta comum. Então, se você encontrar essa fruta em algum lugar, tipo, não se sinta tão privilegiado. Já deu pra perceber que ela é a que mais spawna. Bom, essa parte da missão aqui, dessa biblioteca, é pra você encontrar os livros. E, tipo, tem um negocinho azul onde eu mostro onde os livros estão. Então, tipo, não tem erro, tá ligado? É só chegar aqui, ó. Pegar os livros bonitinho. E meio que a missão tá completa. Deixa eu ver onde é que tá os outros dois. Tá, tem um aqui embaixo. Foram três. Tá faltando um só, cara. Bora ver. Acho que ele vai tá lá pra cima, esse outro, hein? Missão Complete, rapaziada. Agora sim. Agora é só pegar os livros e entregar lá pra outro mano. Cara, umas missões bem simples, tá ligado? Mas são bem legais. Pronto. Completamos a missão. Ah, a gente tem que derrotar agora o Kabaji. Ele é um mini-boss, se eu não me engano, esse cara aqui. Ele não é um boss-boss mesmo. Deixa eu ver aqui se ele não é um mini-boss. É, ele realmente é um mini-boss. Mas ele é um mini-boss que provavelmente deve dropar alguma coisa. Aqui não tem dizendo. Mas creio eu que ele deve dropar alguma coisa. E se a missão é derrotar ele? Não, ele não tem drop. Caraca, que meme, cara. Por que esse boss não tem drop, mano? Ó, louco, que troll, mano. Eu vou lhe explicar o porquê. Ele é um mini-boss, mas que tem a life ali em cima. Como se fosse um boss. Então, no mínimo, era pra ele dropar com certeza alguma coisa. Tipo uma capa ou esse skerf dele. Tá ligado? Ou até mesmo a espada, velho. Mas contra mim ele não aguenta não. Por ser um mini-boss, ele tá fraquinho pra mim. Deletado. Cara, bem que ele poderia dropar algo. Ele não dropa nada, cara. Que triste, mano. Vamos lá, né? Vamos com o que interessa. Level 56. Para com esse cara agora. Beleza. Agora a próxima missão é falar com quem? Ah, agora a gente fala com esse mano aqui, ó. Beleza. Quest complete. Agora a quest é com ele. É entregando um e pegando o outro. É quest infinita, tá ligado? Esqueça tudo. Agora a próxima quest é derrotar três Tunum Bros. Que devem ser esses carinhas aqui, ó. Isso aqui vai ser uma mão com açúcar. É, realmente. Isso aqui vai ser muito fácil. Tei. Ó. Eles esquecem que eles estão batalhando contra mim, velho. Rapaz, que apelação desse menino Ligre, viu? Ó. Tu é doido. Gameplay são profissionais. GG, isso aqui já tá no papo, esse. Caraca, ficou com vida ainda, mano. Então toma. Agora eu tenho que falar com o cara que tá lá na Disney. E nossa frutinha dá maestria 11. Cara, upar maestria nesse jogo é muito difícil, tá? Vou falar pra vocês, cara. Beleza que a maestria do jogo é baixa. Acho que é por isso que é rápido pra upar, né? Porque o máximo é 16. A gente tá no 11, então tamo perto de completar, né? Ah, agora é pra falar com o doguinho, mano. Eu lembro desse doguinho no anime, cara. Muito top. Tá, vamos falar com ele aqui. Tem que derrotar agora dois. É, John e Andy Hitch. Meu Deus, mais dois NPC misteriosos. Vamos lá, cara. Tá, rapaziada. Esses dois carinhas aqui, ó. Meu Deus, esses são chatos, tá? Nossa, mano. Ele quebrou aqui com um hit. Será que esses dropam alguma coisa? Ih, dropa. Olha só. Esse aqui dropa um tal de whip com 5% de chance. E eu gostei. Tudo que tem drop no meio, o pai gosta, mano. Porque, pô, dropar as coisas é muito satisfatório. Fala a verdade aí, rapaziada. Tu é doido? Tu vê que sua sorte tá em dia? Tá, beleza. Vou dar um danozinho com esse aqui nele. Toma. Agora você vai de base. GG, rapaziada. Derrotamos um. Agora tem que derrotar o próximo. Mano, tem que derrotar até o pet, velho. Só que o pet não mostra a vida, vixi. Qual foi? Ah, mostra sim a vida. Ah, o pet não dropa nada não. Só quem dropa é o carinha ali. Dá pra ver que aquele carinha ali é tipo um mini boss e ele é facinho de derrotar, cara. Então dá pra você dropar o que ele dropa ali rapidinho. Só ficar derrotando ele. E a próxima missão é... Ixi, já é a missão do bug, será? Cara, vou derrotar esse boss aqui mais um pouco. Eu quero realmente derrotar ele mais um pouco. Aproveitar meu XP e ver se a gente pega o drop dele. Ia ser interessante pegar esse drop dele. Pô, mas aí dois contra um está de brincadeira, né? Nossa, ele tem essa skill, velho. Que top. Ah, velho, mas aí está de brincadeira, pô. Para, mano. Que apelação, velho. Não, rapaziada. Aí é meme, pô. É isso que eu não gosto desse jogo, velho. O estilo de combate desse jeito, cara. Fui surrado aqui, mano. Fica vindo dois contra um. Qual a necessidade disso? Tá vendo como no X você não aguenta? Isso. Vai atacando mesmo. Então toma aqui agora. Toma. Mano, esse pega muito de longe esse item, cara. Se eu dropar esse item, vai ser muito massa de testar ele. Esse ataque espiral é bom, mas ao mesmo tempo não é. Finalizar ele no soquinho. Vai, no soquinho, no soquinho, no soquinho. No soquinho, no soquinho. Spade Slash, então. Opa. Ah, não dropou nada. Cara, é difícil de dropar, hein? E está ganhando muito pouco XP. Acho que só dá mais XP se coletar a missão, galera. Uma coisa que eu percebi é que dá para você combinar os itens nesse jogo. Vocês estão vendo que eu estou usando aqui o Metal Jail e também a capa. Então daria para colocar até o óculos também, né? Eu poderia vir, tipo, aqui no inventory. Ah, o óculos não dá. Na verdade, já estou usando o Metal Jail, que já fica no rosto. Tipo, no rosto, né? Será que dá para pegar a missão de novo? Olha, cara. Dá para pegar a missão de novo. Então tu consegue ficar fazendo infinito. Aí é legal. Porque aí você vai upando, aproveitando, vendo que você consegue dropar o item. Isso é maneiro, pô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos derrotar esse boss mais uma vez. Ele é bem fraquinho mesmo. Bem rápido de derrotar. Oh, velho. Dropa alguma coisa, por favor, bro. Please. Não dropou. Rapaz, está difícil esse drop de 5%. Está upando nossa fruta um bocado. Beleza, missão complete. Eleva 61, está vendo, rapaziada? Agora eu vou derrotar esse feio mais uma vez. Só que sem a missão. Mano, que itenzinho chato. Se for esse item que vai dropar... Opa, perfect block. Toma, rapaz. Ah, mano, não dropa não. Esse boss está de atiração com a minha cara. Não dropa não, cara. Que azar. Rapaz, agora está de hacke, rapaz. Tem que respeitar. Sou usuário de hacke agora. Mano, essa swordzinha que eu estou usando, ela não é a mais forte do jogo. Mas a bicha é boa, tá? Perfect block e soquinho. Não dropou. Cara, que difícil, mano. 5%. 5% não era para ser tão difícil, cara. Aparentemente, eu desbloqueei uma skill nova da minha fruta, que se chama Missile. Eu estou muito interessado em ver o que ela faz. A gente se transforma em um Missile e runcha no cara. Ou será que é para locomoção? Mano, já finalizei esse boss umas 10 vezes, galera. É sério. E nada de dropar o item. É tão difícil assim? Não. Eu vou comprar... Espera aí. Eu vou comprar um 2x minuto ali. Só para ver. Eu vou comprar aqui bem rapidinho. Se liga, galera. 15 minutinhos, cara. 15 minutinhos de drop e boost. Eu vou derrotar esse boss até dropar. Eu só quero ver. Porque não é normal, não. Já era para ter dropado isso aqui há muito tempo. E olha que eu estou derrotando ele muito rápido. Olha aí a skill desse whip, cara. Que massa. Eu quero pegar esse negócio. É, galera. Eu derrotei esse boss uns 500 vezes, cara. E não dropou. Eu até tinha ocupado 15 minutos de 2x drop. Vocês viram, né? Mas eu desisti, cara. Vamos ao que interessa. Vamos continuar no farm. E falar mais para vocês. Essa skill do V da fruta weapon, weapon, fruit. Muito interessante, por sinal. Creio eu que essa skill do V, que é um Missile, é uma locomoção. Olha só. É realmente uma locomoção, rapaziada. Mano, que incrível. Eu estava muito precisando disso. Não é mera, não é ice. Beleza. Mas, mano, é locomoção, filho. Isso aqui vai ajudar muito. Vocês não têm noção do quanto isso aqui vai ajudar, mano. Na moral. E provavelmente essa quest aqui deve ser já a quest próxima de derrotar o bug. Olha lá. Derrote 4 bug, race, man, defeat. Na verdade, isso aqui são os NPCs do bug. Que é que tem a bazuca, essas coisas lá. Vixe, vixe, vixe. NPC com bazuca. O negócio vai começar a ficar tenso aqui para o meu lado agora, hein? Não dá para brincar, não, no serviço, rapaz. Olha lá. Estou falando. Não dá para pegar leve, não, mano. Tem que dar uma surra nesses NPCs, velho. Só vai se for desse jeito, ó. Olha aí, ó. Os bazuqueiros safados. Ela está na mãozinha aqui para alagar de ser trouxa. Toma. É, até que não é tão difícil, não. Aí vocês vão perguntar, mas Shigri, por que você está usando essa espada ainda? Mano, ela tem uma skill que estuna, velho. O cara, mano. Isso aqui é incrível. Isso aqui está ajudando demais no farm. Vocês não estão ligados, velho. É por isso que eu não troquei de sword ainda. Mas tem como aprender o SS1, né? Que é o estilo de espada do Zoro, né? Que é o SS1. Mas eu vou deixar para aprender isso depois. Por enquanto aqui, com essa espada aqui, está suavinho demais, velho. Não tem nem estresse. Vamos lá, bora pegar o próximo. É você, o próximo é... Ai, mano, ele bugou ali. Beleza, esse aqui está indo de vala já. Ah, esse aqui tem uma arma. Coitada. O usuário de gun aqui está sofrendo. Beleza, missão complete. Agora é só derrotar o Bug. Eita, o Bug não toma dano para a espada. Agora que é complicação, meus amigos. Só quero ver o que eu vou fazer, mano. Ai, 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 ai. Já estou vendo. Isso aqui vai dar F, mano. Não toma dano para a espada. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Ah, vai ser só no suco dessa vez. Eita, 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 eita. Ai. É, rapaziada. Contra isso aqui vai ter que ser só no suco. Ah, mano. Tá de brincadeira que tem um NPC que fica jogando bazuca no meio do mapa, velho. Aí é meme. É, se comparado ao Yeti, eu estou achando o Bug mais fácil. Ah, já entendi, pô. O negócio é essas skills dele de perto. Tem que tomar cuidado de não ficar muito perto dele, rapaziada. Mano, eu vou tentar atacar com a espada, só de zoeira. Sabendo que não vai dar dano. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Meme, velho. Isso aqui é muito meme. E será que a skill acerta? Nossa, a skill acerta. Maravilha. Dá pra stunar ele. Meu Deus, descobriu o Farmer, rapaziada. Mano, ele tem três drops, o Bug. Agora que eu vi. Cara, que top. Ele pode dropar o Bug Hat, Bug Knife e a Bug Cape. Caraca, mano. Três dropsão. Esse, então, é um dos bosses que vale mais a pena farmar, velho. Assim, pra farmar aí. Pô, dropa três itens, mano. Então a chance aumenta muito de você conseguir os itens. Estamos quase derrotando ele. Ele é bem fraquinho. Ai, 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 ai. Então dá pra você usar a Sword aqui só pra... Dá pra você usar a Sword só pra stunar ele, se quiser, família. Ah, dessa vez não stunou. Cara, o bicho é chato, hein. Vem, filha. Vamos pro combate. Mano, o negócio é que tá lagando muito o jogo, do nada. Não sei porquê. Tamo quase, tamo quase. Dropa alguma coisa, pelo amor de Deus. Pela essa demora que foi pra derrotar, tem que dropar alguma coisa, no mínimo. Ah, velho. Não dropou nada, cara. Eu não tô acreditando, mano. Três drops. De três drops, não dropou nada, cara. Leva 67. Mas aí, eu achei de boa pra derrotar o bug. Eu só não gostei por causa que você não consegue usar a espada. E o farm de espada tava muito bom, cara. Pra ser verdade. Pra farmar o bug em espada, cancela, tá ligado? Esqueça, mano. A única forma de farmar aqui mesmo, de boa, utilizando o soco. Então vou esperar minha vida restaurar. Vou derrotar ele mais uma vez, cara. Bom, tamo quase falando bug de novo. Quase, quase, quase. Tá com cento e pouquinhos de vida. Então já vai cair mais uma vez. Será que agora ele dropa algum item pra nós? Tá lagando tudo aqui, rapaziada, meu jogo. Porque, mano, é muito gráfico. É muita coisa. Na moral mesmo. Não parece nem Roblox, velho. Os caras deveriam diminuir um pouco isso. Porque pra jogar no celular deve ser horrível desse jeito. É sério, esses missiles dele é muito chato. Mas vamos lá, já vamos derrotar ele aqui agora. Dropou? Dropou nada. Cara, tá difícil dropar as coisas. Na moral, mano. 10%, 4% não dropa nada. Enquanto isso, level 71. Resumindo, tá faltando 28 levels pra ele zerar o jogo. Ou seja, vamos continuar ronchando, né? Eu não vou parar pra ficar tentando pegar nada. Vou ficar de olho caso spawne mais alguma fruta aí. Se spawnar, já sabe, né, galera? Mas por enquanto é o que temos, né? E outra. Tamo quase upando essa frutinha aqui no máximo. Ela tá 13 de 16. Então tá quase. Vamos lá pra próxima ilha, cara. Vamos adiantar o lado que tá F. Ó o baratinho aí, galera. Chegamos, hein? E a nossa quest é aqui agora, filho. Ou eu tô doido? É, a nossa quest é aqui mesmo. E ela tá aqui dentro, ó. Deixa eu já logo citar spaw. Ah, ela tá na parte de baixo. Mas e o Sanji aqui? Será que ele dá um estilo de luta pra nós? Ó, é meio belico. Custa black lag baratinho, velho. Eu vou comprar. Eu tô com... Eu tô com coisa mesmo. Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tirar o estilo de luta inicial, que é o combate. E vai colocar o black lag. Aí, ó. Só que eu não gostei dessa arrumação, não. Eu vou tirar tudo aqui primeiro. Aí agora a gente equipa tudo de volta. Na verdade, já tá equipado. Só organizei. Agora ficou massa. Ó o black lag. Se o hackezão ficar no pé com o black lag. Ó. Caraca, que top, mano. Deixa eu ver qual que vai ser nossa quest. Nossa, mano. Que missão é essa, cara? Será que é aqui? Vai ligar os fogos na missão, cara? Oxi. Pra cozinhar, rapaziada. Missão de cozinhar, rapaziada. Aí, ó. Já subimos até de level, rapaz. Com a missão de cozinhar. Agora a gente tem que pegar um barril e entregar pra algum lugar. Olha onde tem que entregar o barril, galera. Do outro lado do mundo, cara. Aí não. Ó, é, dono do jogo. Faz isso não, mano. Tu é doido. Vazou. Vai demorar muito isso aqui, pô. É, galerinha. Nossa entrega aqui na fucha é slant, cara. Mas agora, sabe o que é o melhor de tudo? Mano, será que se eu voar com a fruta aqui o baú sai da entrega? Creio eu que não. Então vamos lá. Bora ver se... Olha, mano. Um míssel voando com... Um míssel voando com um baú nas costas. Ah, tem limite. É. Imaginei que tivesse limite, cara. Que triste, mano. Caraca, que missãozinha, hein, bro? Pera aí. Romulo... Ah, tem que derrotar esse carinha aqui? Será? Ah, se for isso aqui mesmo, ele tá lascado, velho. Ó. Ai, ai, ai. Não, amigão. Pera aí, pô. Você vai tomar de black lag agora. Caraca, olha a black lag do jogo. Que top, meus amigos. E dá pra combar no ar, hein? Não para por aí, não, rapaz. Ah, mano. Eu nunca consigo dar um perfect block. Vai. Ah, tá top o black lag. Tá o pezinho, mano. E essa habilidade aqui, então, ó, delicinha, velho. Toma, já era. Oxi, fácil demais, rapaz. É aqui, entregar a questzinha esse mano. Pronto. Agora a nossa próxima quest tá aqui embaixo. Agora é a quest de derrotar NPC. Derrotar NPC é coligrinho mesmo, rapaz. Ainda mais de black lag, então, o negócio fica bem melhor. Mas eu vou bater um pouquinho de espada também, né? Que é pra adiantar nosso lado. Tá, não vou dar atenção pra esse cara, não. Já completei minha missão. Vou adiantar meu lado, velho. Próxima quest. Pra derrotar... Ai, próxima quest já é do boss, cara. Tudo que eu menos queria. Mas já, mano... Ah, eu vou voando, eu vou voando... Eu vou jogar você na água pra você ligar de ser chato. Olha, mano, não é que deu. Nem cheguei no bagulho, bó, já tá com mole. Dropa alguma coisa ali. É o Dying... Dying Senso. Acho que é essa espada dele aqui, né? Provavelmente. Calma, amigo. Não me derrube na água, não. Pare de ser truxão. Eu vou ser derrotado facilmente aqui, velho. Pior que eu tô sem o negócio de encher vida, galera. E agora, hein? Tô totalmente sem o negócio de encher vida. Cara, eu nem lembro se você tem spawn, mano. Pô, mas ele fica jogando a gente pra fora do negócio aqui, velho. Atrapalha, mano. Derrotei. Olha lá, não dropou nada. É muito difícil, cara, de dropar as coisas nesse jogo. Tá maluco, mano? 3% de chance? É, com a missão completa agora, é ficar farmando e farmando e farmando, né? Tá, depois do Baratia, deixa eu ver aqui. A próxima ilha... Ah, depois do level 75, Baratia... Ah, galera, Baratia até o level 80. Depois... Nossa, mano, eu me confundi. Eu falei que a última ilha era a Long Park depois dessa, mas ainda falta a Mink. Então, a gente falta upar ali mais 6 levels pra ir pra Mink e da Mink a gente vai pra Long Park. Cara, difícil, hein? Ficar farmando nesse boss aqui é sofrido. Mas, vamos lá. Vai que a gente consegue dropar alguma coisa aqui. Vamos tentar, vamos tentar. Ué, galera, eu dropou um balzinho aqui. Vamos abrir pra ver o que acontece? Clean cash? Como assim, mano? Ai, 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 ai. Dropou um dinheiro ali e não consegui nem pegar, cara. Que jogo troll, mano? Olha lá. Tô conseguindo nem pegar o dinheiro nem nada. Ah, mano, aí você tá de brincadeira, rapaziada. Eu tava fazendo a missão errada, rapaziada. Vocês acreditam? Que doideira, família. Mas o Bor não dropou nada, achando que ele ia dropar alguma coisa ali, velho. Tá bom, vamos aproveitar pra upar a Black Lag. É, meus amigos. Chegamos na nossa próxima parada. Mink Slending, Ilha dos Minks. Pô, o jogo tá me trolando aqui. A Ilha do Along, galera. A Mink é do lado de lá, lá. Ah, meme. Antes de tudo, procurar o lugar pra acertar spawn, como sempre. Pra não dar nenhum BO. E comprar o log post de Along Park que a gente não tinha ainda. Pronto. Agora sim. Ele vai passar uma missãozinha pra gente. Vamos que vamos. Pensa que é missão. Vou é missão pra dar e vender, meus amigos. Pra quem gosta de missão aí. Ó, velho. Aqui que eu não tô usando o míssel. Tô vacilando, ó. Ah, soltei. Tem que segurar. Eu sempre esqueço. E tu ainda consegue controlar o voo. Bom, meus amigos. O jogo tinha dado um bug. E eu tô fazendo a missão aqui que é pra coletar umas bananas, cara. Você acredita? Que missão de boassa, né? Aí é só chegar aqui e entregar de volta, ó. E aí a nossa próxima quest tá pra onde? Tá pra cá. Cara, só felicidade. As quests do jogo tão bem facinhas, viu? Falar pra vocês. Ah, mano. Eu sempre esqueço que tem que segurar o voo. Cara, eu tô achando que eu tô jogando outros jogos. Eu sempre confundo. Tá, agora eu tenho que falar com o Ace Barit. Agora vê o que ele vai passar pra gente. Rogue Mickey Guardians. É pra derrotar, né? Pra derrotar esses NPCs aqui. Então bora lá. Já tava querendo um PVPzinho, cara. Porque o bom mesmo do jogo é o PVP. Não adianta. Já desbloqueamos uma próxima skill da Black Lag. O que pra mim é muito sensacional. Ai, olha o estilo de luta dos minks, cara. Que diferença, né? Ele vai dando tipo um choque na pessoa e deixa a pessoa estunada. É realmente de se pensar o estilo de luta dos minks, ô cara. É realmente muito bom, mano. Mas por enquanto, vamos de Black Lag mesmo. Aproveitar pra usar só Black Lag, que é pra gente poder upar, pô. Mais rápido. O fácil de upar o estilo de luta é isso. Porque é dando o clique que você upa. A gente vai o hackear aqui. Cara, o hackear do jogo acaba muito rápido. Eu não sei se eles vão balancear isso depois. Se vai ser assim mesmo. Chamar a atenção dos dois de uma vez, cara. Opa aí hoje tá o Farmas. Ó, vou dar um hitzinho com a fruta aqui. Mais um hitzinho com a fruta. Completamos a quest aqui. A próxima quest é lá em cima. Então pra voar até lá, a gente pode usar o míssel. E controlar ele, ó. Ele sobe, mano. Ó os aqui no pé. E aí, só falar com ele. Bora ver qual vai ser a próxima quest aí. Acro Fonds. A gente tem que pegar alguma coisa aqui. Será que é nessa ilha? Ai, mano. Pra ir ali vai ser bom voando. Deixa ver se o míssel carrega aqui. Mas enquanto isso, a gente vai dando um guapo aqui, ó. E agora é só voar. Porque a gente controla o voo aqui. Ah, é isso aqui que é pra gente pegar, ó. Então rapidinho pra completar a missão. Rogue Mink Guardian Defeat. Então a gente tem que derrotar agora o Guardian Mink. Esse aqui é o Guardian Mink. Então vamos lá. Vamos enfrentar ele aqui. O jogo tá um pouco lagado. Surrar ele aqui de boa. Olha, mano. Ele dropa um item chamado Oni Spear. Deve ser essa espada que ele tá usando. Que na verdade não é bem uma espada. Mas tá bom. E é realmente um boss. Não é mini boss, não. Olha, cara. Que top a espada dele, meu irmão. Eu já tô sabendo que não vai ser fácil dropar isso aqui. Mesmo que eu queira. Mas... Mas tá tendo uma certa facilidade pra derrotar esses bosses, tá? Pegou ele no combo aqui, meu amigo. Já era. Só felicidade. Tem um lobão ali também que com certeza deve dropar alguma coisa. É muito boss. Eu amo o jogo que tem essas coisas de dropar item, cara. Mano, tem umas skins muito massas essa sword, cara. Se eu pegar, eu vou ficar feliz, hein? Na moral mesmo. Vou finalizar ele com o estilo de luta mesmo. É até bom que a gente vai upando mais. Ele vai vir pra cima. Já era aqui. Dropa, 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 dropa. Nossa, nem pra dropar. Mano, é muito difícil, galera. 5% de chance é embaçado, cara. Acho que a missão agora vai ser pra derrotar o lobão ali. Cara, o lobão ali é difícil, tá? Vou logo avisando pra vocês. Eu já tinha visto uma gameplay desse lobo antes do jogo lançar. Nesse caso agora, Black Lego, acho que não vai valer muito a pena. Acho que vai ser melhor usar a espada. Porque, mano, é muito chato derrotar esse bicho aqui, cara. Sério, esse aqui vai dar uma certa dificuldade. Ah, ele não dropa nada. Caraca, que troll, mano. Ele não tem nada de drop. Aí é mangação. Mano, ele não fica stunado não, ó. Caraca, aí é F. Eu jurava que esse boss fosse ter algum drop, mas ele não tem drop não. O negócio é isso, é ficar se esquivando das habilidades. Senão a gente só vai tomar, pô. Mano, depois que eu derrotar esse boss, eu não derroto ele mais nunca. Porque além de ser difícil, não dropa nada. É melhor ficar derrotando outro. Pelo menos a gente tem chance de pegar alguma coisa. Opa, opa, opa. Ah, cancelou. Tem jeito não, esse aqui eu vou ser derrotado. A gente vai pegar e vai voltar pra derrotar ele de novo. Eu tô sem item pra recuperar a vida, galera. Vocês têm que ter várias poções de vida guardada. Que aí quando precisar, tá ligado? Vocês já têm. É uma recomendação aí minha. Vou ver se eu começo a fazer isso também, deixar guardado. É, não deu, galera. Ficou com 16 de vida. É, realmente um boss muito chato. E que no final não vai dropar nada. Resumindo, galera. Já vou logo avisando pra vocês, mano. Não fica focando muito nesse boss, que ele não é tão bom. Ele não dropa nada demais, velho. É, já era. Finalizamos. Ah, ele dropa um baú. E nesse baú vem cash. Que é basicamente dinheiro, né? Só isso. Nossa, cara. Que merda, hein? Oxi. Não contou a missão. Finalizei o boss e não contou a missão. O Wolf made a defeat. Derrotei e não contou. Sim. Que missão é essa, mano? Que não contou, cara? Pessoal, dessa vez contou a missão. É porque vocês têm que derrotar ele sem ser derrotado. Literalmente. Ou seja, não sejam derrotado. É basicamente isso. Mas eu acho que o boss que mais compensa vocês derrotarem é esse aqui, ó. Pelo menos ele dropa essa sword dele aí, que aparentemente é muito massa. Eu não vou focar em nada disso agora. Ah, já é a Long Park agora, hein? Galera, eu fui dar uma olhada e tem um NPC aqui na Mink que ele se chama Euler. O nome do NPC, cara. Que legal o nome de um... Ele tem, tipo, uma função de mostrar a progressão das coisas que você tem. Por exemplo, o estilo de luta inicial meu, que é o combate, vou chamar de combate, tá level 11. Pata, que foi uma fruta que eu já testei, só que na verdade eu nem cheguei a jogar muito com ela, tá level... A Spin, que é uma fruta que tem, tá level 0. Diamond, level 0. Black Lag, level 8. Daicenso, level 1. Electro, level 1. Kenbunshukuhaki, que deve ser o haki... Dá a observação que já tem. Level 1. Kiribat, level 1. Buggyknives, level 1. Weapon, Weapon Fruit, level 14. Wax, Wax Fruit, level 1. Frostblade, level 1. Sword, level 18. Iron Mace, level 3. Aqui tem tudo, ó. R.R.E., Mace, level 1. Axe Hand, não peguei. Rokushik, não peguei. Bomb, Bomb Fruit, não. Imbaimente, Boshoku, Haki. Esse aqui, se eu não me engano, deve ser o haki do armamento, tá level 1. Muito difícil de upar, pelo visto. Wifi, que é aquela sua adquidopa daquele NPC lá, no mini-boss, na verdade. Não sei se é mini-boss ou sério-boss, acho que é boss. E esse Boshoku aqui, que se eu não me engano, aqui deve ser o armamento mesmo, que é o que a gente tá usando. Um NPC que é amostra tudo, isso aqui realmente é muito útil. Ajuda muito isso aqui. Ó, galera, é o lugar onde pega o elétrico. Cara, sim. Eu acho que vale a pena vocês saírem comprando os estilos de luta, porque é realmente barato, ó. Custa 1k, mano, o elétrico. Só que eu não sei se você precisa de mink. Tá com a mink, né? Eu vou testar aqui agora, ó. Aí, ó. Tu precisa ter a mink. Ah, na verdade é porque eu tô usando o black lag, então eu teria que tirar o black lag? Porque eu não tô entendendo, mano. Vamos saber isso aqui agora. Ó, remove o black lag. Agora vai ver se dá pra comprar. Não dá. Tá, quer que não dá, galera? É porque tu tem que remover o estilos de luta que tu tá usando. Isso, se eu não me engano, teria que ser com robux. Eles têm que colocar uma forma de remover isso sem robux. Quer ver, ó? É reset style. Aí, ó, 45 robux. Eu não vou nem mexer, eu vou ficar de black lag mesmo. Vamos derrotar mais um bozinho? Acho que esse vai ser o último boss que a gente derrota aqui, galera. Pra, finalmente, ir pra última ilha do jogo e zerá-lo, que é a Long Park. Dá uma surra nesse boss aqui mais uma vez. E é a terceira vez que eu derroto esse boss, ele não dropa nada. Realmente, os drops do jogo não tá nada fácil. Faz sentido, o jogo lançou faz pouco tempo. É normal ter esses bugzinhos simples, né? De tá usando ataque, travar tudo. Estranho, mano. Finalmente, meus amigos. Basicamente, zeramos o jogo. O level máximo do jogo é 99. Estamos aqui na última ilha, que é a Long Park. Então, agora é só a gente setar spawn aqui no Long Park, que eu... Ah, já é ali na frente. Beleza. Vou pegar a missão primeiro. Vamos zerar aqui logo as quests do Long Park. Não sei nem se eu vou conseguir enfrentar a Long sozinho, mas bora ver, né? Ok, agora tá pedindo pra gente coletar cinco fiches. Nossa, tem que coletar coisa no meio do mar, mano? Ai, mano. Tudo menos isso. Que missão mais bomba, véi. Caraca, aí é trova, hein? Meu Deus, mano. Que lag o barco não quer andar, véi. Meu Deus do céu, rapaziada. Tá lagado de um jeito. Não sei se é minha internet ou o que é. Mas hoje tá sendo o pior dia pra jogar isso aqui, véi. Olha isso. Não é normal, não, um lag desse. Ué, é doido, bicho. Ai, mano. Vira pro lado aqui, ó. Já era, galera. Missão complete. Meu Deus do céu, cara. Chato demais a missão de tá pegando peixe, rapaz. Agora que a nossa próxima quest tá lá embaixo, ó. Leva 97. Bora ver aqui quem é esse. Dr. Nock. O quest dele é Delivery Medicine. Pra quem? Ixi, cara. Vou ter que voltar. Não pode desequipar, não, ó. Caraca, não dá pra ir voando, não, galera. Tem que ser na carreira mesmo. O jogo ali obriga ir na carreira, mano. Olha lá. Se você desequipar a medicina, você meio que perde a missão. Então, pera aí. Tem que ir com a medicina na mão. Aí é triste. Mas foi até ali. Olha o boyzinho onde tá ali. Mano, tem alguém farmando no along, cara. Isso ia ser top pra ter alguém me ajudar. Defite písoro. Pô, velho. Cadê esse písoro? Será que é aquele carinha ali? É. Nossa quest agora é derrotar esses along pireite aqui, cara. Aquela outra quest, eu não sei onde é que ficava o NPC. Então, acabei cancelando ela e vindo pra outra, né. Que é pra gente não perder tempo, galera. Senão, a gente fica só perdendo tempo do XP. Ele aqui, por sinal, já tá acabando, velho. Mas tá bom. Já tá perto do level máximo mesmo, então não tem problema. Essa já chama a atenção dos dois. Beleza, já finaliza mais um. Esse pirata do along, irmão, o jogo tá largado. Acho que é porque eu tô no servidor público, galera. E tem muita gente. Tem muita gente entre aspas. Seis pessoas. Não sei porque que tá esse lag todo. Não era pra ter esse lag todo, de verdade mesmo. Também não tô entendendo, mas beleza. É isso. Quest feita. Agora a gente vai vir falar com esse NPC aqui. O level máximo é 99, como eu havia mencionado. Então, fazendo essa quest, creio eu que a gente já pega o level máximo. É, Hotchun Defeat. Que é esse NPCzinho aqui. Aquele amigo do along que tem várias espadas. Cara, esse aqui tem cara que vai ser chato, hein. Mas vamos lá. Vamos dar uma surra nesse aqui agora. Pô, eu achava que ele tinha... Achava que ele era um boss. Ele não é tipo um boss, né? Acho que é mini boss, na verdade. É, ele deve ser mini boss, provavelmente. Pô, tá bem fácil, mano. Achava que ia ser difícil. Oxi, galera. Foi fácil demais isso aqui, pô. Meu Deus do céu. Level máximo pegamos. Zeramos, rapaziada. E o melhor é o Beli, né? Quase 5k de Beli, mano. Isso sem usar double Beli, cara. Agora a missão é derrotar o Arlong aí, ó. Maravilha. Se eu não me engano, tem até alguém farmando. O cara farmando Arlong desistiu. Ele deve dropar aquele bate. Provavelmente, né? É, aquele bate, meu Deus, 1% de chance de dropar aquele bate. Que aparentemente tá muito massa. Só que 1% é mangação, véi. Oxi, deu perfect block nele? Mas por que eu não apertei defesa, irmão? Ah, o jogo bugou, galera. Tá defendendo sozinho. Tá, vou resetar pra adiantar o lado. Cara, que raiva, servidor público, mano. Bom, já descobri um método pra farmar o Arlong aqui. É só travar ele nessa placa aqui, ó. Já era. Não deixa ele passar nessa placa, rapaziada. Não deixa. Porque aí você consegue ficar atacando ele através disso. Assim, você economiza tempo de farm, derrota ele mais rápido e não fica tendo dor de cabeça igual eu tenho. E, mano, a chance de dropar aquele bate é 1%. Então, tipo assim, na lógica, pra ser dropado, você tem que derrotar o boss 100 vezes. Tá entendendo, rapaziada? 100 vezes, mano. No mínimo. Pra dar chance de dropar. Isso que não é de certeza. Tá ligado? Ou seja, mano, tá de palhaçada, né? Realmente, não vejo nada demais nessa aquele bate. Olha, beleza que dá pra ver que ela é bem forte. Mas, mano, tá ligado? É só uma suorde, cara. Tá, tem que travar ele na placa de novo. Se não, não dá reg não, sozinho. Não tem ninguém pra ajudar, pô. Vai ficar difícil. Pô, cadê os caras que estavam farmando no servidor público? Servidor público deveria ser bom pro... Bixi! Ele desbloqueou um hack agora, galera. Ele tá pulando a placa, mano. Antes ele não pulava a placa. Aí você tá de brincadeira, né, Long? Pô, velho. Pô, palhaçada, mano. Ele não pulava a placa não, cara. Por que ele tá pulando a placa agora, velho? Olha a minha vida, indo de rala. Vai! Toma. Não há mesmo, não há mesmo. Que o pai tá pelão. Já era. Along é amassado. Nossa, nem pra dropar aquele bait, cara. Verdade. Tá aí, galera. Finalmente chegamos no fim do game. Zeramos o jogo aqui e derrotamos o último boss, que é o Along Park. Finalmente, cara. Apenas duas horinhas de bruto de vídeo aí, pra quem tá se perguntando. Cara, demorou, mas valeu a pena. Agora minha conta já está topada. Só aguardando o update. Mas esperem que vai ter mais vídeos desse jogo sim. Tentando dropar algumas coisas que eu não dropei durante esse filme. Mas até que a gente dropou bastante coisa. Isso que eu nem fiquei tentando muito, tá? Dropamos aí... No caso, a gente pegou aqui a Iron Mace. Compramos a Black Lag. Pegamos a Metal Jal. Pegamos essa capa aqui, que é uma capa épica que veio lá do Yeti. Pegamos até bastante coisa. Temos a Bomb Palpar também, que é uma fruta que eu não testei ainda. Aí se vocês quiserem mais vídeos, comentem aí embaixo que eu vou estar trazendo pra vocês. Valeu, falou e tchau!